. . . . . . . Então, foi quando um grande rosto, eu pensei que não era o tempo, não ia morrer. Mas eu também quero ver se não é pior. Você sabe se você derrubar ali? Kato, isso é difícil. É isso aí, né? O quê? Com seu irmão e seus amigos... Ah... O que é isso agora? Não tem a importância com o Kato. Talvez... Kato... Não tem o pai? Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada! É isso aí? O que é isso? Kato... Eu tenho que fazer o que não morrer... Eu tenho que fazer o que é importante para a humanidade... Eu tenho que fazer o que é bem importante? O... O que é isso? O que é isso? Amo bem... Alho bem... E... Não tem pessoas que estão com essas pessoas. Não tem pessoas que estão com essas pessoas que estão com elas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma veja, né? ''Iki nao eu sou de coração, não me engano'' ''Você é que eu não me engano'' ''Como eu sou de ficar nao,加on,加on,加on,加on'' ''Cator,加on,加on'' ''Ale daro'', ''Sassettando,加on'' ''Sassettando,加on'' ''Ale é que eu não sou, não sou de mim'' ''Aiçam que eu querem para você'' ''Sos da jo'',とか dizem-se, né? Ah 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 és que eu quero dizer nada, não é? Eu posso dizer nada? Eu quero ensinar a comida, e fazer isso. Sério que eu te perdi. Sisplotente. Então... Ah! Obrigado, até agora. Até mais. Kishimoto, eu não tinha que ir embora. Bem, tudo bem. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah... Se você tem que ir embora... Ei, Krono! Você está com medo. Ah... Você sabe o problema? Não, não sei. Eu chamo esse tipo de coisa, eu chamo o Chil Andon. O quê? Ah... Não, não sei. Como é porque se amanha, não fica mais legal. Então não significa que não é algo. Ah, é claro. Isso é quebrou uma coisa. Tentando o Chil Andon. O que é isso? Eu não vou gritar isso mesmo. Eu sou um filho de um jeito feito. Audei em que não aconteça meu pai, muitos dias em casa em casa. Quanto! Pensei! Pensei, mas essa cruzada né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou um lado grande. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. うん また増えたの また一人来た 聖 トウゴ 強そう あの男 軍人か 二人とも強そう 二人とも落ち着いてるところを見ると Bem, você já fez uma explicação antes, né? Você ainda está com um cara tão grande, mas... Ah, Kishimoto! Ah, ah... Ah... Você está bem? Depois de sair... Ah... Ah... Você recebeu um dos... Você vai sair? A ele é... Isso! Eu estava contendo em mim, porém... Hidando de no próprio Porto... Por que estávamos com essa missão? É... Por que vai lá para o Kê. Está bem, foi meio que... Como se está em casa. Eu me lembro de fazer isso. Eu realmente gostaria de ir para o Kato. Mas... Eu não me lembro de fazer nada. Mas... Eu apenas me deixei. Eu não me lembro de fazer nada. O que? Kéi, onde você vai? Eu sei... Eu sei... mas... Eu sei... mas... eu sei... É um... Eu sei que você gostou da ideia... O que é isso? É? Não, não sei... Eu acho que não tem algo que eu tenho aqui... Ah... Eu acho que você não tem que me fazer... Eu não sei... 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 Eu acho que você é lindo... Eu acho que a face é muito bonita. O que... O que está comendo... Eu acho que está ficando um pouco... Ah... Ah... Eu vou falar sobre as coisas de amor. Eu vou falar para a minha mãe. Ah... Eu vou... Ah... O que é isso? Ah... O que é isso? aY& a& a a& a& um... de novo a a 9 Uma única coisa que tem de ser trabalhado assim. O que vocês estão... OuSure. É bom. Então... viremos para eles proibirão. Eles vão encontrar uma arma. Esse arma se... O que você está fazendo? Com utiliza e uma estrutura. Porém. Se souber. É bom. Tá bom. Poder characteristics sooping. E aí Isso é realmente bastante pedido. Mas por quê? Well, ok. Olha esse acidinho sobre mim . Pra gente ver o que? Tá. O, mas aqui é um pouco Não, não é nada Só, não é nada A coisa que eu não Aquele homem A roupa não se sentiria 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 Um Hmm Um Hummm... Não, se você não está usando esse vestido... Ah, ah! Ah, ah! Descubra. Será que será enviado em outro lugar? Não, 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 não. Não, não me deixe de voltar. Um寺? Onde está aqui? Você já está aqui? Não, não me deixe de ir aqui. Eu vou procurar os inimigos. Você está perto de lá. Ei, isso não é isso? É a porta do...像? É verdade. Gantz, é a mesma coisa. É... Então, a esquerda. Por que sempre tem uma janela? O que é isso? É um... O que é o que é o que é o que é? Vou lá para... O que é o que é? O que é que é? O que é que é isso? É... É... O que é que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? Não sei se... Todos! Vamos lá! É... 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 Ah! Sei é muito forte, tem 1,600 reais, Sei! Então... Eu vou fazer isso... Sei... Então... Então... O que é que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Deco! Ah, 2 mil que está aqui... Ah Que tal? Ata, 10 de lerae! Kato, 10 de lerae! Ata, 10 de lerae! Ah, que tal! Uou! Uou! Abre, abre, abre. Justo, x2 Eee... Eee... Ah! Ah! Thras ! Isn'twend... Prec... É... Ah... O... En... Au! Não é bom Mas é algo que é que é o Gansword Então é o Gansword Mas é o Gansword E o Gansword E esse é o Gansword É o Gansword É o Gansword É o Gansword Por favor, eu vou dar uma volta. É isso aí Um... 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 Não é bom Não é bom Não é bom Eu estou Oh, não é? Não, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, mas é fácil. Ah, não é? Ah, não é? Oco,林房になってしまったな Soっかー、そういうことになるのか えっと、どっちだ? 痛い痛い あー,でも結構食らうな いいね ラッキーラッキー行ける行ける よし Ok! Gravia 33-A é eitô a gente naquina a gente é que o chão chete hoje mais você não me e o que você faz a minha o que eu eu e os deus do que eu e eu e eu eu Ah, então... Ah, então... Eh... Então... Um... Um... 1人で行くっていうの あり得るのかね? いや、いいや、こっちで 俺は... こっちのグループで行動しよう よしいくか うん あの建物のあたりを探してみるか né o no na 生きて戻れたらさ 私たち付き合わない 俺 a a でもこれじゃあ成果 死んじゃうでしょ あ ダメ やだ なんか フラグ的には死んじゃうよね この女の人の方がね ええ いいよ いいよ 俺で いいならさ 本当 なんで こんなにいきなり近づいたんだろう よし 決まりね 免許取り立てだけど ドライブ連れてってあげる ふふふ ああ その免許取り立てのドライブで 死にかけたからここにいいんじゃないのかな お ご視聴ありがとうございました ayer Tchau, tchau.